Ah não, estou aqui mais uma vez de volta no meu velho emprego de perçaria Ah, mas que porcaria de bichos do ruim que tem aqui nessa perçaria Eu tenho medo dessas besteiras de gato Ah não, pera aí, por que que eu tô fazendo? Ah, então tá, era uma vez o véio do cingaro Pera, pera aí, eu acho que eu já contei essa história aqui alguma vez Vocês não querem mais saber dessa história de gato É, bom, 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 bom Tá bom Vamos ver o que que eu posso fazer nessa perçaria Ah, como sempre, as mesmas coisas Essa pizzaria não muda nunca Por isso que eu tenho raiva dessas besteiras de perçaria Ué, por que que esse bicho tinha que... Pera, que? Por que que você soltou? Você... Eu não tenho medo dessas besteiras de gato Você acha que eu tenho medo dessas besteiras de gato Eu não tenho medo mesmo dessas besteiras de gato Se você acha que eu tenho medo dessas besteiras de gato Você é um burro porque acha que eu tenho medo dessas besteiras de gato E nem tenho medo dessas besteiras... Você é um fraco Você parou de correr na hora da perseguição Se você fosse uma pessoa muito... Ou, você não é uma pessoa, você é um bicho Mas se você fosse um bicho muito inteligente Você não parava... Mas eu não tenho medo dessas besteiras de gato Então eu tenho que ficar só olhando pra sua cara, né? Porque eu não tenho medo de você Não, pera, pera, calma, calma Ué, você parou aí na parede Você parou na parede Você é um botijão Você quer ver o... O que? Calma, né? Precisamos ter calma, né? Porque o ticão aqui... Ué... Ticão, você anda meio estranho Pera, é um ticão... É um botão... E um ticão... É um botão... 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 É um botão de ticão... É um botão de ticão... Nossa, dibri... Dibrada... Ticão feio... Não tenho medo dessas besteiras Vai achando Eu não sou meu filho que tem medo dessas besteiras de... Botão feio... Olha onde eu tô, olha... Se liga... Não... Não gosto dessas besteiras de gato... Ou melhor... Não tenho... Eu não quero saber mais dessas besteiras de perçaria, né? Até porque meu nome é o senhor velho do cingaro Que eu não tenho mais medo dessas besteiras de perçaria, não Olha, eu vou ficar aqui em cima, né? Ué, não sobe... Não quero mais saber dessas besteiras de perçaria Quer saber? Qualquer dia eu vou me demitir Ficar nessa perçaria com esses animatrônicos lorrui Não presta pra nada Eu morro de medo dessas besteiras de gato Por que você soltou essa bosta, hein? Você é um retardado de bimental? Você é um but... Butão... Bujão... Feio... Diorreia Não, não vai... Fecha a porta Não quero mais saber dessas besteiras de gato Vou ficar em cima da mesa mesmo Eu tô nem aí mesmo Não quero mais saber, não, dessas besteiras Olha, tem um butão feio Um fridão feio Ah, é mesmo Eu esqueci de dar o lá pra esse bicho mais inteligente do mundo Oi, Fixy Factions Por que é que você tá sentado, hein, Fixy? Tá bem, não é pra se levantar mesmo, não Vou ficar passando bem por aqui, né? Porque aqui pode ser o lugar mais seguro pra eu subir, né? Mas... Sobe Oh, Deus do céu Oh, que saco Merda, vou vir pra cá mesmo E assaltou essa guitarra, né? Oh, butão Feio Diarreia Tubiru Olha só Olha aí, vim Puripá 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 Puripá, butão Eu sou o véio do singaro Véio do singaro nunca é pego por bichos do ruim Eu vou deixar de trabalhar nessa pizzaria do ruim Eu só vim trabalhar de novo aqui Porque lá em casa as coisas estão me apertadas Aí meu filho também Tava dizendo que teve Que teve um bicho rei Todo durdentão na minha casa Esse meu filho é Eu só tenho que trabalhar Eu só tenho que trabalhar A única corra Eu só tenho que trabalhar A única corra Eu só tenho que trabalhar A única corra que eu tenho que fazer Trabalhar e escapar, né? Desses bichos do ruim Porque esses bichos do ruim Querem me fazer de retardada Vem pra cá, tu vê Vem 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 Não, 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 não Puripá Puripá Respeita velho singaro Respeita Cara da luva de fina feiro Vocês foram trancados Ou melhor, trancados KKKKK Ah não, o Fridão, pessoas, me tirem desse trabalho, porê pá, tô muito debó aqui, é, era uma história de uma criança com fome nos braços da mãe, ela perguntou, mamãe, no céu tem sim, claro, por que que toda vez eu conto essa mesma história, gente, eu tô muito seguro nessa peçaria galera, olha, não tenham medo, olha, eu tô, pera, calma, calma, o que você tá fazendo, você tá fazendo aqui, sai de cima da pia, Tá, aqui tá melhor, então galera, olha, é, é, não ligamos pra essas besteiras de gato, então galera, olha, tamo super de boa aqui, né, na minha peçaria, né, minha peçaria não, por que, né, eu não sou o dono daqui, mas, infelizmente eu tenho que trabalhar pra ganhar meus míseros 100 dólares no fim do mês, não, 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 aaaaaaah, toda de novo, toda de novo, porê pá, porê pá, não quero mais saber dessas besteiras de gato, não, 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 não Acharam Que eu já tinha fracassado Quem achou estava errado Ele não alcança aqui no Fixie Factions Não 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 Ué Teleportando? Você teleporta? Não Ticão Ticão Porê Pá Porê Pera O do chefe Ai meu Ai meu Jorge Ah Animatrônicos de bosta Jorge Você não sobe na mesa? Você é um ticão Você não é um ticão que sobe na mesa Você não é um ticão que sobe na mesa Vem aqui Não Bichos feios Não quero saber dessas besteiras de gato Ué Fridão desapareceu Marro uma vez Não queremos saber dessas besteiras Eu não sei mais que voz eu tenho Às vezes eu tenho voz de velho fumante Às vezes eu tenho voz de velho fumante Às vezes eu tenho voz de criança Às vezes eu tenho voz normal Porê Pá Porê Pá Porê Porê Pá Meu amigo Sai de mim São os bichos Não 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 Justiça Justiça Eu não quero que esses animatrônicos me matem Animatrônicos ruins Feios Animatrônicos de boias malassadas Mano do céu É assim é É assim Fridão Pode ir pá Pode ir pá Ué Estão todos os bogueiros Não sei cadê nenhum deles Não 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 posso morrer aqui Mano Ai cadê o chilito Calma 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 gente Não me mate Eu sou só um velho Um velho Não vou fazer mal a vocês Eu nunca fiz mal Eu só Eu não xingo Eu xingo brincando De brincadeira Brincadeira Não faço mal Não me faço mal Ui Tá levantando Sai Uma risada de Fridão Oh Deixa um velho Vem back Kick me do Back You says Kick me do No 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 Não, não 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 não, não 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 freidão não apareceu até agora, tenho medo dessas besteiras de freidão acho que ficar socorrendo aqui é uma boa ideia Ah, vou ficar só correndo aqui então Estou me sentindo muito bem Ficar só correndo sem parar É, assim é uma boa estratégia Calma, calma Calminha Parou, parou não, voltou Isso tá muito fácil Ah, foi só um ticão Ticão feio Ficar, ué, Fridão dando risada Ah não, voltou na minha salada aí, guarda Ah não Fica esse pé que o Xuzi está se levantando Vou ficar aqui protegido no Fix Fix, me proteja Me proteja dessas besteiras de gato Ai, ai Dá pra subir Me sentou seguro Não quero mais trabalhar nessa pitissaria de bosta Eu quero ir embora Não quero mais trabalhar aqui não Adeuzinho Até a próxima Valeu, falou Anissaia e Siaçania Música 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 Música